Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje nós vamos fazer unboxing deste lindo e maravilhoso Commander Que saiu agora em Kamigawa Dinastia Neon É o Commander azul e branco, né? Commander de pilotos e veículos Gostei muito desse deck, achei o mais interessante entre os dois que eles lançaram E por isso eu resolvi pegar esse deck e fazer esse unboxing E também algumas melhorias Então nesse vídeo eu também vou dar dicas de como você pode melhorar o seu deck sem gastar muito, né? Até porque se você for pensar em melhoria, o deck joga com branco e com azul Você poderia pensar em várias cartas como Proteção de Tefere, como Cyclonic Rift Que são staples aí do Commander e o objetivo não é esse, né? Não é trazer o óbvio pra vocês, é trazer cartas que não custem muito caro E que tenham boa sinergia com esse deck Se vocês querem saber a minha avaliação desse deck e do outro Eu também fiz vídeos falando sobre eles, mostrando a lista Mostrando aí qual foram as minhas impressões, tá? Se você ainda não garantiu o seu deck Se você, após esse vídeo ou se você assistiu os outros já E ficou interessado, interessada em pegar esses dois decks pra sua coleção Eu tenho uma dica muito valiosa pra vocês Esse mês agora, de março, a Liga Magic vai sortear 50 decks Desses aqui de Dinastia Neon pra vocês Como que faz pra participar? Basta vocês comprarem ali direto pelo site da Liga Magic Que sejam produtos selados ou produtos singles, né? Cartas avulsas E vocês podem garantir a cada 100 reais um cupom pra participar desse sorteio No caso, a gente tem aqui um código especial que é o PLANINALTA Se você jogar PLANINALTA na sua compra, você vai dobrar o valor da sua compra Ou seja, se você comprar aí pelo menos 50 reais Você jogando PLANINALTA, a Liga vai contar como se você tivesse comprado 100 E aí você já vai ganhar um códigozinho ali, um cupomzinho pra participar do sorteio E daí pra frente, só aumenta, né? Se comprou 100, usou o código, vai valer 2 cupons Se usou 200, vai valer 4 Deu pra entender, né? Então, não perca aí essa chance de tentar garantir o seu commander Se você ainda não garantiu Sei que tem muita gente que ainda tá aí pra pegar as cartas novas de Dinastia Neon Esperando os preços se estabelecerem A Liga Magic é o maior site de marketplace do Brasil E um dos melhores lugares aí, com certeza Pra vocês conferirem os preços nas melhores lojas Melhores condições, lojas próximas aí a você E você vai receber tudo com segurança e rapidez Através da Liga Magic, beleza? Então é isso, sem mais delongas Eu vou pro unboxing desse deckzinho aqui Mostrar pra vocês o que vem dentro dele Como que é esse produto Pra quem ainda não conhece E aí, a partir disso, eu vou dar algumas dicas e sugestões Do meu ponto de vista De como melhorar esse menino aqui, beleza? Então vamos lá, galera Tô com o meu commander aqui Ele vem numa caixinha Essa caixinha mudou, né? Nos últimos anos Ela tá um pouquinho menor Eu acho até interessante que a Wizard tem feito isso aqui também É bom que diminui aí os gastos com matéria-prima, né? Com plástico, com papel Enfim, a gente vai vir aqui Nessa caixinha aqui Legal, vou deixar aqui no canto Aqui a gente já tem, né? Um papelão um pouquinho mais grosso Onde você consegue destacar Algumas partes pra usar como ficha E tem muita gente que recorta isso daqui, né? Essa aqui você pode guardar a caixinha Pra, enfim, eu gosto de usar no meu cenário Mas tem muita gente que recorta isso aqui também Pra usar como, enfim, como arte Como alguma coisa aí Pra enfeitar o quarto cenário E olha aqui, ó Nós vemos aqui que ele vem com uma caixa Que serve de deck box É uma deck box muito frágil, tá, galera? Então é um papelão aqui bem fino Mas ela cabe tranquilamente O seu deck de 100 cartas Shieldado, né? Com os plásticos de proteção Não cabe ele no double shield Então se você pensa em colocar Aquele shield mais fininho, né? Mais apertado Que a gente conhece como perfect fit E o shield normal não vai caber Mas se você quiser Somente com o shield normal Ele cabe tranquilamente Junto, inclusive, com as fichas Além dessa caixa aqui A gente tem também o marcador de vida Isso aqui, pra quem, bem Tá começando agora É interessante, né? É um marcador de vida simples De papelão também Então tem que ter cuidado Pra não molhar Pra não estragar Mas ele vem aqui, ó Com o marcadorzinho Que serve legal Pra marcar a sua vida Temos aqui o folhetinho, né? É... Todos os commanders normalmente Vem... O meu tá em inglês, tá, galera? Mas você pode encontrar em português Também nas lojas no Brasil E aí ele vem falando sobre Como que joga com o deck E a regra do commander A regra básica do commander Eu imagino que se você está vendo esse vídeo Você conheça As regras básicas do commander Mas se você caiu de curiosidade aqui E não conhece ainda Deixem nos comentários Quem sabe a gente faz um vídeo especial Só pra isso, beleza? Fala um pouquinho mais da Kotori também Então, aqui tá o nosso deck Embaladinho, bonitinho No plástico, protegido, né? As 100 cartas Mais os tokens E o interessante desse deck, né? E da maioria dos decks Que a Wizards tem lançado Nos últimos tempos É que eles vêm com alternativas Então nós temos aqui O commander principal Que é a Kotori Então ela tá aqui na minha mão, né? Normalmente é o commander Que a gente vai utilizar como primário Só que ele vem também Com um comandante secundário Que no caso é o Shirokai Ou a Shirokai É um veículo Então, é... A grande questão aqui, galera É que pela regra do commander Somente criaturas lendárias Podem ser comandantes Porém, existem algumas cartas No Magic Que tem essa... Esse texto aqui Que o Shirokai tem Ele pode ser o seu comandante Então, no caso É... Como ele é um veículo Não é uma criatura Ele não poderia ser utilizado De comandante Mas a regra É... Do próprio texto dele Diz que sim Ele pode ser utilizado E aí, aqui vai a minha primeira dica Pra esse commander, tá? Eu, particularmente Não acho a Kotori É... Aquela maravilha toda De comandante Pro seu deck Ela... Ela diz, né? Que os veículos que você controla Tem tripular 2 Então ela diminui bastante A questão de tripular Por exemplo O Kotori tem que tripular 8 Então, o... A Shirokai, né? A Shirokai junto com a Kotori Em campo Então o Shirokai Acaba tendo o tripular 2 Então é um veículo aí 8x8 Que só precisa de 2 de poder Pra ser tripulado Isso deixa essa carta Muito mais poderosa Só que A outra habilidade Da Kotori Ela diz que no começo do combate No seu turno Você escolhe Um artefato Criatura Pra ganhar Lifelink e Vigilância Lifelink é muito interessante E Vigilância também Porém, a gente tem que lembrar uma coisa Essa sinergia Ela fica um pouquinho esquisita Quando você pensa que A criatura Pra tripular Um veículo Ela tem que ser virada Então o veículo ter É... Ter Vigilância Ele não faz tanta diferença Desde que Ele Não vai ter mais uma criatura Pra tripulá-lo Então seria muito mais interessante Se a Kotori Por exemplo Tivesse a habilidade de A criatura que Que pilota o veículo Pudesse ser desvirada Quando ele ataca Ou alguma coisa desse tipo Ou então Até mesmo algum Outro tipo de evasão Como por exemplo Voar Vigilância Não é Uma habilidade Evasiva Ela é uma habilidade Muito forte Porque deixa Sua criatura Seu veículo ali Parado Em pé Então ele poderia bloquear Mas no turno Dos seus oponentes Pode ser que ele não tenha Ninguém pra pilotar Então nesse caso Eu prefiro muito mais A habilidade da Shirokai A Shirokai custa 4 E a habilidade Desse veículo é Paga 1 Vira Compra 2 cartas Descarta 1 carta E cria Um piloto Um barra 1 Só que esse piloto Ele tem a habilidade De tripular Como se tivesse 2 a mais de poder Ou seja Ele tripula Aí até O tripular 3 Como se tivesse 3 de poder Então Ela vai te dar Mesmo não sendo Um veículo Mesmo não sendo Uma criatura Ela vai te dar Na mesa Uma habilidade Muito boa De comprar carta A gente sabe Que no commander Comprar carta É muito importante Você ter recursos O tempo todo Na sua mão Pra poder responder As ameaças Dos seus oponentes E colocar suas ameaças Na mesa É muito importante Então Essa é minha primeira sugestão Eu já vou Utilizar o meu Commander Com o Shirokai De comandante E a Kotori Eu vou colocar Nas minhas Dentro das minhas 99 cartas Beleza? E daí a gente tem Vários veículos Veículos que saíram Agora na coleção Nova Criaturas Mágicas De interação Com cartas Do oponente Aqui galera A gente vai ter Muita sinergia Com artefato Principalmente Muita sinergia Com artefato E as cartas De veículo Elas são bem Interessantes No total Nós temos 15 veículos Nesse deck Obviamente Não são cartas De power level Absurdo São todas De power level Bem mediano E esse deck É um deck Que ele Vem Na sua Totalidade Com uma PL Um power level De 5 6 Então assim É um power level Bem mediano É entre power level De commanders Pré construídos Eu analisei Esse commander E eu vi Que tem várias Cartinhas que dá Para a gente tirar Por questão De não ser tão Boas assim E não fazerem muito Sentido No deck E tem muitas Que é uma carta Que não faz o menor Sentido Nesse deck Mas enfim Outras cartas Por exemplo A hana É uma carta Que eu Particularmente Gosto muito Mas que tem Muita gente Que acha que O custo dela Junto com a habilidade Dela De devolver De devolver Um artefato Ou encantamento De cemitério Para sua mão É muito alto E as vezes Não vale a pena Então é uma carta Que se você Achar Interessante Você pode deixar Se você não achar Você pode trocá-la Tem muito veículo Cartas essenciais Como simulacro solene Que são É É Artefato Que é um artefato E que te dá É Muita vantagem Tanto quanto Entra em campo de batalha Quando morre Então É Ter cartas assim É muito bom No deck E aqui A gente Vem Já começando aqui Com a nossa base de mana Falando sobre a base de mana Tem cartas interessantes Mas a base de mana De decks pré-construídos Normalmente Ela é muito ruim E é onde a gente Pode trabalhar melhor Se eu não me engano São 15 planícies E 15 ilhas Cara É muita Lende básica E isso aqui Você pode Com certeza Mudar Ao seu favor Como você quiser Adicionando Cartas que Ou sejam terrenos Com habilidades Específicas Boas Ou principalmente Terrenos Que gerem Azul Ou branco Você possa escolher Essa combinação Tem vários terrenos E aí Eu não vou Indicar aqui A lista de terrenos Para vocês Vocês conseguem Fazer uma busca Muito fácil Pela Liga Magic De terrenos Que gerem Azul e branco E você vai ter Todo tipo de terreno E todo preço Desde Shockland Por exemplo Que é o terreno Que pode entrar Em campo de batalha Em pé Só que ele vai te dar Dois de dano Até outros terrenos Que entram Sempre em campo de batalha Virado Mas aí às vezes Você vai ganhar Um ponto de vida Ou ele tem Alguma outra habilidade Específica Que faça ele ser bom Aqui nós temos Uma coisa que é muito legal Pena que só vem A Kotori Ela é uma carta De PVC Eu não sei se é exatamente PVC ou material Mas ela é uma carta Mais rígida Mais dura Tá vendo Que eu gosto muito De usar essa carta Que vem nesses comandantes Nesses comandos Como meu comandante Então ela é boa Que você não tem risco De embaralhar ela no deck Também Você não precisa Shieldar ela Ela vem até Com uma Coloração diferenciada Então dá pra ver aqui Que ela vem Num estilo diferente E ela tem Um foilzinho também Que é o foil novo Que a gente chama De foil etched Que é um foil Um pouquinho diferenciado Enfim É muito legal É uma pena Que o Shirokai Também não venha Nessa versão aqui Imagino que isso Deve ser Uma parte bem custosa Do baralho Do produto E isso poderia Encarecer um pouco mais Mas enfim Fica aqui esse detalhe E aí temos Algo também muito legal Que são as tokens Então Todos os comandantes Sempre vem Muitas tokens As tokens Que o comandante Pode gerar Tá vendo E é muito bom Ter isso Porque o jogador Já tem o deck Praticamente pronto Agora Se eu pudesse fazer Uma crítica Se você ter Uma ficha só De piloto É esquisito Sendo que Tem várias cartas No deck Que botam Vários pilotos Então você tem Diversas fichas De espírito Diversas fichas De tóptero E apenas Uma ficha De piloto Esquisitíssimo Em Wizards Mas enfim É isso Agora eu vou Separar aqui Pra vocês na mesa As cartas Que eu tiraria Do deck Beleza? Como eu falei Pra vocês galera É... Eu acho que Commander é algo Muito particular Tá? Você pode Gostar De uma carta Ou outra Específica E achar Que ela Não vale a pena Sair do seu deck Assim como Eu posso gostar Muito de uma Carta específica E você achar Ela bem ruim Isso é uma coisa Pessoal Só que existem Outras Questões Que eu acho Que passa Um pouco Do gosto Por exemplo A gente acha Que o melhor Exemplo Daqui Desse deck É o Jace Gente A Wizards Eu acho Que ela estava Completamente Louca Quando colocou Essa carta No deck Porque É um Planeswalker Que não tem Absolutamente Nenhuma Sinergia Com esse deck Então Cara É um Planeswalker Que é Completamente Desnecessário No baralho Então Essa seria A primeira carta Que eu tiraria Para colocar Qualquer outra Carta Que tivesse Uma sinergia Ou que fosse Melhor No deck Por exemplo Se você quiser Manter Um Planeswalker Você pode Colocar O Teferi Que saiu Recentemente Agora Em Instride Se não me engano Acho que é Who's Loads The Sunset Que é Atraso Poente Algo desse tipo Ele tem Muita sinergia Com Artefatos E ele tem Uma ult Extremamente Poderosa Então Jace Architect of Thought Né Arquiteto de Pensamento Ele poderia Facilmente ser É É É Trocado Pelo Teferi Que atraso Poente Ou até mesmo Por alguns Tezerets Né Saiu Tezeret Também agora Em Kamigawa Que não tá tão caro Assim Pra um Planeswalker Acho que ele tá Menos de 50 reais Tá uns 40 e pouco É Então você poderia Botar ele também Tem sinergia Ou simplesmente Não botar nenhum Nenhum Planeswalker E uma carta Melhor É Cataclysmic Que é É uma carta Que eu gosto Bastante Mas Ele tem Um Ele tem Um drawback Pra gente Muito ruim Que 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 acontece Quando ele entra Em campo de batalha Cada jogador Escolhe É Um artefato Uma criatura Encantamento Planeswalker E sacrifica o resto Tá É Claro que não Os terrenos não É Então assim Todos os jogadores Vão escolher As melhores cartas Deles e deixar Em campo de batalha E E você também Vai ter que fazer isso Só que você tem que lembrar Que você tem muito veículo No seu deck E normalmente Num jogo de commander Você vai ter Muitas globais A gente chama de efeitos De wrath De cólera Então tem cólera De deus Tem Cara Danação Tem várias mágicas Aí Nesse estilo Que destroem Todas as criaturas E como a gente Tem um deck De veículos Normalmente Os nossos veículos Só vão ser criaturas Quando a gente quiser E Nos turnos dos oponentes Que é onde Esses feitiços São mais poderosos É Nossos veículos Vão ser só artefatos Então A gente só vai ser afetado Por globais Quando forem Coisas que Destroem artefatos Então no caso Do cataclismic Guia Hulk Eu vejo que ele é muito Facilmente Substituível Por qualquer Mágica De destruição global Pode ser O Colerar de deus Que é um pouquinho Mais cara Mas tem outras mágicas Até de custo maior Até de custo 5 mesmo Que você pode escolher Destrói todas as criaturas Destrói todos os artefatos Ou enfim E tem duas cartas Específicas Uma que é uma das minhas Favoritas Que é o Comando Austero Que você escolhe ali Entre dois Então você pode destruir Criatura Artefato Encantamento Aí criatura De custo 3 ou menos De poder 3 ou menos De poder 4 ou mais E normalmente Você pode ter um poder De escolha De simplesmente Zaralhar a mesa Dos seus oponentes E deixar a sua Praticamente intacta E tem também E tem também A mais nova Carta Que eu acho Incrível Que é Adeus Que saiu agora Em Kamigawa Ela vai exilar Então é um pouco Mais perigoso Mas você também Pode escolher mais De um modo E aí de repente Proteger Os seus veículos E exilar Apenas as cartas Dos seus oponentes As criaturas E etc É um pouquinho Mais perigoso Para esse deck E também está Um pouquinho mais cara Então talvez Não seja uma alternativa Tão ideal Mas ainda assim Eu ainda acho melhor Do que o Cataclismic Gearhook A gente tem um veículo Aqui que é o Colossal Plow É... Esse veículo Ele tem Tripular 6 E aí vem o Grande problema De eu não querer jogar Com a Kotori Como comandante A partir do momento Que eu não jogo Com a Kotori Como comandante Os meus custos De tripular Vão se manter Mesmos Até eu conseguir Comprar ela Dentre as 99 cartas Então esse é um custo Muito alto Para uma carta Para um veículo De custo 2 Que ele vai entrar Muito cedo em campo Mas ele não vai Conseguir atacar E... O próprio poder dele O próprio... A própria habilidade dele De adicionar 3 manas brancas E 3 de vida Não vai impactar Tanto assim No turno Mais para mid Late game Quando a gente tiver que jogar E existe uma Miríade Olha gostaria da palavra Miríade De veículos Que a gente pode colocar No lugar dele Inclusive Eu até separei Alguns aqui Da... Da... Um eu já tinha Outros dois Eu peguei Para melhorar Esse deck Uma seria Guarnição móvel Eu acho essa carta Muito melhor Do que o Colossal Plau Ele é custo 3, 3, 4 Tripular 2 Então basicamente Qualquer criatura sua Vai tripular ele Toda vez que ele ataca Você desvira Outro artefato Ou criatura alvo Que você controla Então lembra aquele problema Da gente ter que tripular E aí ficar com O carinha ali A criatura virada E aí teu veículo Tá batendo Mas a criatura Tá virada Não pode tripular Nesse caso aqui Quando ele ataca O... Você pode desvirar O próprio O próprio cara Que tripulou ele Ou outro Outro veículo Que esteja atacando Enfim Não sei Mas é uma sinergia Muito melhor Eu acredito E muito mais fácil De você tripular No early game Tem o Mind Link Mech Que é um veículo Que veio nessa coleção Agora Kamigawa Ele é um 4, 3 Voar Ele tem evasão Isso é muito importante Porque no fim do dia É um deck Que você vai ganhar Batendo Então você ter evasão Nos suas cartas É muito importante Toda vez que ele Se torna tripulado Pela primeira vez no turno Ele vira uma cópia Da criatura Que tá tripulando ele Só que ele é um 4, 3 Artefato, veículo Blá, blá, blá Cara Você botar criaturas Com habilidades interessantes No deck Pra De repente Uma parada muito legal O tripular, galera Ele A criatura que entrou em campo Pode tripular na hora Porque é uma habilidade Da carta Do veículo Não é a criatura Que tá virando Pra fazer a habilidade É o veículo Que tá pedindo Pra criatura virar E tripular ele Então vamos supor Que você acabou de baixar Uma criatura Que tem uma habilidade Muito boa Só que ela não pode Usar a habilidade dela Porque ela tá enjoada ainda Então você tripula O Mind Link Ele vira uma cópia Daquela criatura E aí ele Se ele já estiver em campo Óbvio Ele pode fazer a habilidade Da criatura que acabou De entrar em campo E cara, isso é muito forte Então não vejo por que Não colocar E aí por último Tem o Mecha Titan Core Que cara Eu não vejo por que Não botar esse cara no deck É um custo 2 2, 4 E tripular 2 Só que ele basicamente Tem um flavor absurdo Pra gente colocar nesse deck Você paga 5 Exila ele E 4 outros artefatos Ou É Criaturas, artefatos E ou veículos Que você controla Você vai criar Uma criatura lendária 10-10 Que vai ter Voar Vigilância Atropelar Life Link Ímpeto Tá Só que Quando esse cara Gigante Sair do campo de batalha Você devolve pro campo Todas as criaturas Que você exilou O ruim disso É que o Mecha Titan Core Ele nunca mais voltar Porque ele vai ser exilado E depois que ele for exilado A primeira vez Nunca mais ele volta Só que as criaturas Artefatos E os veículos Que você exilou Tem uma Uma trick aí Se eles tiverem Trigger de entrar Em campo de batalha É Você pode fazer Umas sinergias Absurdas Por si só Você botar um cara 10-10 Voar Atropelar Vigilância Life Link Ímpeto Em campo Já é absurdo E você pode fazer isso No passe Tá Eu li aqui Algumas vezes Pra ver Porque a Wizards Gosta de nerfar As cartas Você pode fazer isso No passe Então A habilidade dele É muito legal Às vezes De repente Até pra proteger Algumas criaturas suas Que estão tomando alvo Enfim Gostei muito dessa Então São três alternativas Aqui Que a gente pode colocar Tanto no lugar Do Colossoplau Quanto no lugar De outras criaturas Que eu vou falar Aqui também Tá Ó Passando pra frente Temos aí Três mágicas Cara Access Denied Custo cinco Anula a mágica alvo Você cria X Topteros Um barra um Onde X é o custo de mana Convertido Cara Esse deck não é um deck De controle Você não vai querer Ficar com cinco Manas desvirada Pra anular uma mágica Que sabe lá Deus Que mágica essa vai ser Se vai valer a pena Imagina Você Vai anular uma mágica De custo dois Sabe Cara Não vale a pena O custo Se você quer jogar Eu tiraria esse cara Pra botar qualquer coisa No deck Mas se você quer jogar Com anula Se você Pô Não Deque azul Tem que ter anula Cara Counter spell Custo dois azul Desalau Meu anula favorito Que você pode anular Mágica Anular habilidade trigada Anular habilidade Desencadeada Ou ativada Enfim Cara Não faz sentido Ter essa carta no deck Essa carta é No meu ponto de vista Muito ruim Outra carta que parece Ser muito boa Mas eu não gosto É o armado E não sei o que lá Armored and Armored Custo dois Instantânea Os veículos que você controla Se tornam artefatos Criaturas artefatos Até o final do turno E você escolhe um anão Que você controla E adiciona qualquer equipamento Gente Não tem equipamento Nesse deck Então Não faz sentido Essa carta Ah não Thiago Mas os veículos Vão virar criaturas Até o final do turno Então Nossa É Eu tô com vários veículos Na mesa E aí eu vou dar Um porradão gigantesco Eu já falei pra vocês Tem quinze veículos No deck Quinze veículos Em um deck De noventa e nove cartas Cara No melhor das hipóteses Esse cara aqui Vai ser um custo dois Vai ativar sei lá Três Quatro Cinco veículos No máximo E você não vai ganhar O jogo com isso Então Entre ter isso aqui E ter uma carta Que de repente Proteja minha board Ou que Novamente Mais uma global Ou até mesmo Mais um veículo Melhor Como esse que eu falei Eu prefiro muito mais Ter outra opção Do que essa daqui E aí A gente vem com Esse Universal surveillance Que é a mesma coisa Do acesso negado Custo x e 3 Ele tem improvisar Você compra x cartas Essa carta parece Ótima Se ela não fosse Um feitiço Improvisar Você pode virar Qualquer número De artefatos Pra ajudar a pagar o custo Então em tese Você poderia pagar Três azuis E aí virar sei lá Cinco artefatos E comprar cinco cartas Nossa é muito bom Mas novamente Se é um feitiço Você não quer virar Os seus artefatos No seu turno Sabe Não faz sentido Pra você ter uma carta Dessa no seu deck É muito melhor Você ter Por exemplo Eu anotei três cartas aqui Que são absurdamente melhores Do que ela É Blue Sun Zenit Que você vai pagar x e 3 Também Vai fazer a mesma coisa Só que ela é instantânea Não tem improvisar Você tem Stroke of Genius Que é basicamente A mesma coisa também Só que em vez de ser três azuis É uma azul e duas E duas incolores E você tem Puxar do amanhã Que também é É incrível São três alternativas Pra essa carta aqui Que cara São muito 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 melhores Do que ela Eu botei uma aqui No meu deck Que eu tinha Na minha coleção Que é A revelação Da esfinge Azul e branca Mesma coisa Ele só não vai custar Três azuis Vai custar duas azuis E uma branca E você paga x e compra x cartas E ganha x de vida É Talvez nem seja melhor Do que essas outras Que eu citei Mas melhor do que Universal Surveillance Com certeza é Sabe E tem uma outra Que eu gosto também Que é a intervenção De taça Que ela funciona Como as duas Ela pode ser um counter Então ela pode ser Um acesso negado Ou se você estiver Precisando muito De algum recurso Você olha x carta Do torpo E coloca até duas Na sua mão O resto no fundo Não vai ser Muitas draws Mas vão ser duas draws E cara Você ter duas opções Pra você escolher Isso é muito bom E aí Vamos agora Para quatro criaturas Que eu sinceramente Não gostei no deck E aí seriam Cartas que eu com certeza Tiraria A corujinha Cara a corujinha parece ser Muito boa né Custo quatro Voar três três Quando dentro Campo de batalha Você olha quatro cartas Do topo do primória E coloca um artefato né Poxa você paga quatro E bota um artefato Na mão legal Cara isso seria legal Se você conseguisse Fazer isso mais De uma vez Durante o jogo Então basicamente Ela só vai ser um custo quatro Que é uma três três voar E vai te dar Possivelmente Possivelmente um draw Tá Possivelmente Então entre essa carta E botar alguma outra carta Mais específica Pra te dar mais draws recorrentes Ou até mesmo Buscar cartas No seu grimório Eu preferia Outras cartas Eu vou mostrar daqui a pouco Quais seriam elas Riddle Smith Custa dois dois um Toda vez que você conjura Uma mágica de artefato Você compra uma carta Se você fizer Descarta Também parece ser muito bom Você ter esse efeito De 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 looting né Que a gente chama É muito bom Normalmente em decks Azuis e vermelhos É Esse deck azul e branco Eu não vejo com tanto bons olhos Você Ficar Comprando e descartando Enfim Ele poderia ser Melhor Se A ideia do deck Fosse outra Não gosto dele nesse deck É a mesma situação Da Mir Smith Custo dois Quando você conjura uma mágica De artefato Você pode pagar um E botar um Mir Gente Parece ser bom A princípio Mas Pensando que Você vai estar taxando Suas próprias mágicas Porque você está Tendo que pagar um a mais Para botar um Mir Que ele não tem Nenhum tipo de habilidade Ele não vai Tripular bem Os seus Né Seus Seus veículos Vai ser uma criatura 1 barra 1 Não tem evasão Não tem nada Não tem habilidade Então Eu preferia botar Criaturas com habilidades melhores E Assim como Kappa Kannonir É uma criatura de custo 6 4 4 E tem Ward 4 Então é difícil de tirar ele do campo de batalha Toda vez que um artefato é do campo de batalha Você bota um marcador Mais um mais um nele E ele não pode ser bloqueado Pô isso é muito bom Esse cara Ele Honestamente Ele entra no tipo de carta que você Se você achar Que não vale a pena tirar Você não está cometendo nenhum crime Tá Ao commander Se você quiser deixar essa tartaruguinha Você pode deixar tranquilamente Mas por que eu não gosto dela Primeiro O custo dela é alto E mesmo com improvisar Como eu já falei No caso do Universal Surveillance Você não quer virar Os artefatos no seu turno Você não quer virar suas criaturas Seus veículos no seu turno E ficar todo virado Então ela é uma carta interessante Mas eu acredito que ela pode abrir Um slot de cartas muito melhores Para a gente Nesse deck Beleza? E aí Eu vou trazer para vocês Algumas ideias de outras cartas Que eu gostaria de colocar Nesse deck Algumas criaturas Por exemplo Que com certeza vão entrar no lugar delas A primeira é a Rebeck Cara Custo 4 3, 4 E os artefatos Que você controla Tem proteção Contra cada mana convertida Entre os artefatos Que você controla Cara isso é ridículo Você tem um Sol Ring Você tem Sei lá Um Um cinete arcano E aí você tem alguma coisa De custo 3 Cara Você Suas criaturas não podem ser Alvo de mágicas Né? Seus artefatos Não podem ser Alvo de mágica Com aquele Com aquela Custo de mana E quando você atacar Eles não podem ser Bloqueados Por criaturas Com aquele Custo de mana Então basicamente Você Cara Tá dando ao mesmo tempo Proteção E evasão Para os seus artefatos Isso é Muito bom Então Não sei porque Ela não veio nesse deck É uma carta que é de Comanda e Legend Em comum Ainda é ilustrada Pela maravilhosa Magali Vleneve Tanto que eu tenho até Essa versão foil Que eu peguei Para a minha coleção Não tem porque Não botar essa carta No deck Muito boa Outra carta Carta antiga Nela Dixalan Contra Mestre Da Olho Morto Olha esse tipo de carta Que eu digo Que tá no mesmo Na mesma curva Da Coruja E na minha opinião É bem melhor Ela é um custo 422 Quando entra em campo De batalha Você pode procurar O card de equipamento Ou veículo No seu Grimório Revelar e colocar Na sua mão Olha a diferença Entre você olhar 4 do topo Colocar uma E você buscar No seu Grimório Pelo veículo Que você quiser E botar na sua mão Muito melhor né E aí eu tenho O familiar de Dior É uma cartinha que eu gosto Pra caramba Ele basicamente é um custo 422 voar Só que as suas mágicas históricas Custam a menos Ou seja As mágicas lendárias E de artefatos Vão custar um a menos Então quanto menos aí Você conseguir Quanto mais você conseguir Diminuir O custo é de mana De mana Do seus artefatos Melhor Mais fácil Você vai conseguir Jogar né Tem várias outras Sugestões também Tá galera Uma sugestão Que eu vi na internet E que cara Com certeza Eu colocaria no deck Se eu tivesse Essa carta na minha pool Eu até achava que tinha Mas não encontrei ela É o Padin né Padin é uma criatura lendária Que ele vai dar também Hexproof Pros seus artefatos E no começo da manutenção Se você controlar o artefato Com o custo De mana convertido Maior Na mesa Você compra uma carta Então novamente Dá proteção E te dá recursão Uma carta que entra Como uma luva Nesse deck Eu com certeza Colocaria Eu não acho que Essa carta é tão caro Então vale a pena Você procurar aí Pra ver se você consegue Colocar Essa carta No seu deck Tá Tem outras cartas Mais Que são Mais Staples Do azul E do branco Que sempre vale a pena Colocar né galera Mas eu acho que O grande objetivo aqui Como eu falei Esse deck É um deck Que ele é um Power level 5 6 E Eu acho que Pra você Aumentar o power level Desse baralho Você vai acabar Tendo que gastar Muito dinheiro Ou então colocando Cartinhas aí Chave da sua coleção No deck Que poderiam ir Em outros decks E talvez você Deixando esse baralho Num power level 6 Você tenha Ali na Na sua mesa Né Nos seus amigos Junto com seus amigos É Um comander Mais equilibrado Um jogo Talvez um pouco Mais longo Porém mais divertido Né É Eu acabei vendo aqui Algumas cartas Que eu tinha separado É Vou falar rapidamente Tá Maga dos troféus Ela quando entra Em campo de batalha Você busca por um Artefato de custo 3 Tem vários Nosso deck Poderia entrar também Arrastador de sucata Ele tem a habilidade De quando ele Ou outro É Artefato Né Que você controla Se for colocar no cemitério Vindo do campo de batalha Você devolve o artefato Com custo menor Do seu cemitério Pra sua mão Custo convertido Mais baixo Né Isso aqui eu achei Na minha coleção também O Sede por conhecimento Custo 3 Instantânea Você compra 3 E descarta 2 A menos Você descarta um artefato Nesse deck aqui É maravilhoso Muito melhor do que Universal Sorvence Na minha opinião É Essa é uma carta nova Que saiu também Agora eu peguei ela Pra botar É No meu deck De orgir Mas Tranquilamente caberia nesse deck O Lion Sesh Tá Custa 2 1 Paga 1 Exila uma carta De um cemitério Se for uma permanente Você bota o marcador Mais ou menos nele E aí Ele tem o reconfigurar Ele vira um equipamento Que você pode anexar A uma criatura E ela ganha mais ou mais um Pra cada marcador Mais ou mais um nele Né Então assim É uma cartinha muito boa Da coleção nova Ela pode facilmente Nesse deck Quanto em outros decks De artefato Que tem em branco Você tem Muitas opções Muitas opções De verdade E Outras duas cartas Que eu separei Pra falar sobre terreno Tá Um seria O Buried Ruined Tá Acho que é Ruina Ruina enterrada Enfim Ele adicionou uma Manicolor Paga 2 Sacrifica ela Devolve o artefato Do seu cemitério Para sua mão Recursão Né Então É interessante E tem Angar dos Mechas Eu não sei Por que essa carta Não veio nesse deck Isso é ridículo Cara A Wizards é meio doida Né Ele é uma carta Incomum Ele tem Vira Adiciona uma mana Incolor Beleza Beleza Ou vira Adicione uma mana De qualquer cor Só que você pode Gastar apenas Pra conjurar Mágica de piloto Ou veículo Legal Nosso deck é de veículo Né Ou Você paga 3 Vira O veículo alvo Torna-se uma criatura Artefato até o final Tudo Gente A gente quer que nossos veículos Virem criaturas A gente quer fazer isso Um terreno Que paga 3 Apenas Vira E transforma o veículo Numa criatura É essencial Pra esse deck Então Angar dos Mechas Não tem porquê Não ter nesse deck Uma carta constance Não é uma carta cara Uma carta que vai ser Muito fácil de você achar E você pode Melhorar O seu deck Com ela Bom pessoal Então é isso Esse foi o unboxing Com algumas dicas De upgrade Desse deck O deck que eu gostei Bastante Tô doido pra testar Ainda não joguei com ele Vou jogar Muito em breve No nosso mesão de commander Com os inscritos Lá do canal da Twitch Twitch.tv Barra diário Plane Nauta Se você quiser mais alguma dica Ou tiver alguma sugestão Pra esse deck Deixa aí nos comentários Espero que vocês tenham curtido bastante Se vocês curtiram Pode deixar aquele likezão Se chegaram até aqui no vídeo E ainda não são inscritos no canal Peço que se inscrevam Pra gente poder Alcançar aí Os 15 mil inscritos Finalmente Nesse canal Então é isso Obrigado por assistir esse vídeo Compartilhe com seus amigos E a gente se vê Na próxima Valeu